Bem, mas temos mais coisas. Quando nós clicamos com o botão direito do mouse nessa área de trabalho, mais coisas aparecem além do que nós descrevemos até agora. Vamos escolher agora a opção Gadgets. Acompanha comigo. Clicar então com o botão direito do mouse numa área livre da área de trabalho, te dá acesso ao menu e esse menu tem uma outra opçãozinha que vem logo depois de resolução da tela que nós acabamos de estudar. Essa opção se chama Gadgets. O que são os Gadgets? Já estudamos aqui em aula, só para relembrar então, são aqueles mini programas, Gadgets são aqueles mini programas que exercem variadas funções e que podem ser disponibilizados na área de trabalho. Aqui eu tenho um exemplo de vários Gadgets padronizados. Agenda telefônica, apresentação de slides, calendário, conversor de moeda, linguagem e tradução, manchetes do feed, medidor de CPU, quebra-cabeça, relógio, tempo e Windows Media Center. Gadgets que a gente já viu inclusive em aula. Basta o usuário então clicar com o botão direito do mouse numa área livre da área de trabalho, escolher Gadgets que aparece essa janela. Depois, o que você vai fazer? Você vai clicar em um determinado Gadget e vai arrastar ele para a área de trabalho. Então, por exemplo, eu cliquei no Gadget medidor de CPU e arrastei para a área de trabalho e soltei. Aí ficou aqui o Gadget medidor de CPU aparecendo então na minha área de trabalho. Então, basta clicar no Gadget, arrastar e soltar, que ele automaticamente fica disponível na área de trabalho para ti. Isso eu posso fazer clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho. Outra opção que aparece ali também, quando clicamos com o botão direito, é a opção personalizar. Clicou com o botão direito, apareceu o menu. Abaixo aqui dos gadgets de resolução de tela, temos também personalizar. Quando tu clica na opção personalizar, ele vai abrir um item chamado personalização, que também pertence ao painel de controle. Vamos observar na prática. Então, clico aqui na opção personalizar, olha lá para mim, apareceu um item chamado personalização do painel de controle. Como sempre, eu vou ampliar para a gente enxergar bem. Então, olha lá. Cliquei na opção personalizar e acabou de aparecer aqui personalização que pertence ao painel de controle. Portanto, eu também poderia ter acessado essa área através do painel de controle. O que eu tenho aqui, professor, de importante? Bem, vamos verificar. Quando tu acessa esse item chamado personalização, lá do painel de controle, nós podemos definir um tema. A escolha de um determinado tema altera várias configurações da área de trabalho. Entre elas, altera plano de fundo da área de trabalho, altera cor das janelas, altera sons, e também pode definir uma proteção de tela. Observe, então, aqui, que quando eu escolho um determinado tema em personalização, ele pode alterar, esse tema pode alterar várias configurações de uma só vez. Quais são essas configurações? Repetindo, escolher um determinado tema, ele vai alterar automaticamente plano de fundo da área de trabalho, vai alterar cor das janelas, vai alterar os sons emitidos pelo Windows, e também vai alterar a proteção de tela. Então, a escolha de um tema altera diversas configurações que mudam, como o próprio nome diz, a aparência da área de trabalho. Um detalhe, se o usuário quiser alterar individualmente essas configurações, ele pode. Tu não precisa escolher um tema e ele alterar todas essas configurações de uma só vez. Na verdade, tu pode manter o tema atual e personalizar esse tema. Exemplo, eu quero manter o tema, mas quero alterar somente o plano de fundo da área de trabalho. Então, eu clico com o botão direito do mouse, escolho o personalizar, ele abre essa janela de personalização, em vez de alterar o tema, eu clico direto aqui onde diz plano de fundo da área de trabalho. E aí, vou alterar só o meu plano de fundo. Ou, eu quero alterar só a cor das janelas, aí eu clico aqui direto em cor das janelas. Quero alterar só os sons emitidos pelo Windows, clico direto em sons. Ou ainda, quero definir uma proteção de tela para o meu sistema, também clico aqui e defino essa proteção de tela. Então, nem sempre tu precisa escolher um tema para alterar essas diversas configurações ao mesmo tempo. Agora, é muito importante que a gente lembre o que o Windows nos diz aqui sobre a história de escolher um determinado tema. Eu vou ler para vocês. Altere a aparência e os sons do computador. E o que ele indica? Clique em um tema para alterar o plano de fundo da área de trabalho, a cor da janela, os sons e a proteção de tela, todos de uma vez. Mas isso, se eu escolher um tema, ele diz clique em um tema para alterar tudo isso de uma vez. Como eu disse, não é obrigatório que eu escolha um determinado tema. Eu posso alterar essas configurações de forma individual. Isso também é possível fazer aqui, clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho, escolhendo a opção personalizar, que dá acesso à personalização. Certo? Bem, só o que é.